Estamos vivenciando o último sábado deste mês de outubro, dia 28, e a igreja nos convida a celebrarmos neste dia a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Estes dois apóstolos, pouco conhecidos por nós, porque carregam o nome de outros apóstolos mais conhecidos, Simão Pedro, o primeiro papa, aquele que Jesus chamou para ser a pedra, o líder da igreja, e ao mesmo tempo Judas, que leva o nome daquele que traiu Jesus, aquele que negou a fé em Cristo, aquele que preferiu entregar ao Senhor do que seguir os seus passos até a eternidade. Então estes dois apóstolos acabam sendo menos conhecidos. Sua história também não chega com tantas informações a nós. Sabemos que Simão é chamado de Zelota ou de Cananeu. Muito certamente porque ele fazia parte do grupo nacionalista dos Zelotas, este grupo que queria expulsar os romanos da Palestina. Depois nós encontramos a figura de Judas Tadeu, que quem apresenta para nós é Lucas e João. Este Judas é parente de Jesus, primo do Senhor, e vai ser colocado como Tadeu no evangelho de Mateus e de Marcos. Poucas informações temos, mas sabemos que na simplicidade, na descrição, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, anunciaram, levaram a palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Ruguemos sempre a intercessão destes dois santos para a nossa vida, para a vida da igreja, que nós aprendamos também que não precisamos ser nós os conhecidos. A pessoa de Jesus Cristo seja sempre conhecida por todos. Como vai nos dizer São Paulo, que o diminua para que o Senhor cresça. Talvez na descrição de São Simão e São Judas Tadeu nós encontramos isso. O evangelho que nós somos convidados a ouvir, meditar e viver é Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos, e escolheu doze entre eles, a quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles, e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia, e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidone. Vieram para ouvir Jesus, e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Nós acabamos de ouvir o Evangelho de Lucas, a instituição dos doze. Alguns detalhes deste belíssimo Evangelho que Lucas traz para nós, das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles, é que Jesus foi à montanha para rezar. Moisés subiu ao Monte Sinai, para ter aquele encontro com Deus, para receber a aliança. Agora é que Jesus, que sobe ao lugar de Deus, à montanha, para estar em conexão, para estar em comunhão, para entrar na intimidade, para abastecer-se de Deus. É Jesus nos ensinando que nós precisamos disso. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, precisamos deste momento de subirmos a montanha, de irmos ao encontro de Deus, de preenchermos a nossa vida de Deus. Preenchermos a nossa vida de Deus para quê? Para viver a missão, para viver os passos do Senhor. E é isto que Jesus vai mostrar. Após passar toda a noite em oração, Ele vai chamar entre os discípulos, doze que Ele escolheu, e deu o nome de apóstolos. Lucas apresenta essa diferença para nós, de discípulos e apóstolos. Apóstolos quer dizer enviados. Vários discípulos. Mas Ele quis constituir um grupo. Um grupo enviado. Enviado para quê? Para se tornar a alicerce coluna desta nova igreja de Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento nós tínhamos as doze tribos que formavam o povo de Deus, agora nós temos os doze apóstolos. E é isto que o Senhor faz. Um grupo seleto, que vai estar mais perto, vai viver a intimidade, vai aprender mais, vai escutar mais, vai ter muito mais oportunidade de saber quem é Jesus e de anunciá-lo. É este grupo que o Senhor chama, escolhe e envia. Sempre nos nomes, nós vamos ver Simão, que depois será o nome de Pedro. E aqui a mudança de nome significa também uma mudança de missão. Justamente que agora Ele recebe a emoção de ser Cefas, pedra da igreja. E a gente sempre terá isso na Sagrada Escritura. Uma mudança de nome significa que a pessoa está recebendo uma missão mais específica do Senhor. E segue o nome dos outros apóstolos, lembrando que os últimos serão Simão, chamado Zelota, que nós estamos celebrando hoje, a festa. E ao mesmo tempo, Judas, que aqui não é chamado de Judas Tadeu, mas filho de Tiago. Por isso também primo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o último, sempre da lista, é Judas Iscariotes. que tornou-se o traidor. Mas vejam, queridos irmãos e irmãs, há a partir de agora uma mudança de local. Antes, em cima da montanha, na comunhão com Deus. Agora Jesus desceu da montanha. E desce da montanha e encontra uma multidão. E esta multidão está sedenta de ouvir Jesus, de serem curados, de serem as suas vidas renovadas, de serem libertos dos espíritos maus. E Jesus está mostrando para eles, queridos irmãos e irmãs, que primeiro, precisa da comunhão com Deus. Mas a vida, a vida do discípulo, a vida do apóstolo, não era somente ficar ali, mas transformar aquela comunhão justamente em missão. Levar o Senhor, que abasteceu, a pessoas que precisavam. Então era necessário descer, porque a missão se realizava na planície. É isto que Lucas está mostrando no Evangelho. O Senhor desceu, porque a missão precisava ser realizada ali. Aquele povo estava como ovelha sem pastor. E os apóstolos iriam ajudar o Senhor a serem pastores, a viverem este pastoreio no mundo. Esta é a missão que eles recebem, queridos irmãos e irmãs. Aquele povo encontrou uma força em Jesus. E Jesus quis partilhar esta força na sua igreja. Por isso confiou os doze apóstolos para realizarem a missão de Jesus Cristo no mundo. Sempre não podemos esquecer disso. A missão não é nossa. A missão é de Jesus Cristo. É Ele quem chama, Ele quem escolhe, Ele quem envia. E nós devemos fazer o quê? Prolongar neste mundo a missão do Senhor. Que nós, queridos irmãos e irmãs, roguemos a intercessão de São Simão e São Judas Tadeu para que possamos seguir os passos de Jesus Cristo neste mundo e anunciar a Tua Palavra. Primeiro, em comunhão com o Senhor, na oração. E tendo abastecido-se de Deus, possamos transmitir no mundo a palavra de salvação e de libertação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Encerrando este momento de oração, aqui no programa Raiz Sertanejo, na rádio deste tempo, gostaria de fazer a oração de São Simão e São Judas para nós, para que, encerrando este mês de outubro, mês dedicado à missão, possamos escutar o chamado de Deus e, acima de tudo, aceitar este chamado para a nossa vida. O chamado que transforma a vida de cada um de nós, mas, ao mesmo tempo, daqueles que estão perto ao nosso redor. Oremos. Vós que conheceste de perto o Salvador do mundo e dele puderam participar da mesma família, rogai para que nós também encontremos a salvação que necessitamos e, nela, sejamos somados ao corpo místico de Cristo pelo batismo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de Nossa Diocese, São José, São Simão e São Judas Sadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos, queridos irmãos e irmãs, no próximo sábado, Vivenciando o Mês de Novembro. Deus abençoe a todos. Um abraço.